E rapidinho pra mostrar pra vocês a Over e pra mostrar, mano, essa promoção, se liga, tá tendo conta full acesso por apenas 20 reais, mano, de 34,90 por apenas 20 reais, semi full acesso tá por 12, e se você quiser comprar 3 contas altas, mano, apenas 3,90, acessa, compra sua conta, então acessa aí a descrição, beleza, e corre aí pra comprar sua conta ou sua reddit na OverMC, ok? É isso aí então, agora bora pro vídeo, não esquece, já deixa o like aí embaixo e vamos lá pro vídeo. Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Boom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o vídeo que eu prometi aí de como mudar a resolução do monitor, beleza? Eu vou ensinar aí pra vocês, e, bom, vamos lá então, vou começar esse vídeo aqui ensinando a mudar a resolução e depois vou passar pra parte do Minecraft, beleza? Então, já deixa o seu like aí embaixo, a gente vai jogar com a resolução que eu queria aqui agora, beleza? E vamos lá então, primeira coisa que vocês devem fazer é clicar aqui com o botão direito na sua área de trabalho e abrir o seu gerenciador da placa de vídeo ou da Intel, o que seja, tá ligado? Independente de seja em vídeo ou AMD, você tem que abrir aqui a parte da sua placa de vídeo, né? Porque geralmente quando você tem um monitor ele tá conectado à placa de vídeo, então é por aqui que a gente vai mudar a resolução dele, beleza? Dá pra mudar de outros jeitos também, mas esse daqui eu acho que é o mais fácil, que deixa melhor, tá ligado? Dá pra simplesmente vir aqui, vir nas configurações de vídeo e alterar por aqui também, né? Mas eu não aconselho muito porque essas daqui não vão ser resoluções quadradas, algumas podem até ser, mas aqui você vai aprender a criar uma resolução personalizada, né? Que é essas daqui que eu uso, beleza galera? Eu vou criar uma aqui e vou jogar algumas partidas só pra gente fazer um teste, beleza? E vamos lá então galera, eu vou criar aqui uma nova resolução, essa daqui foi essa que eu já criei, que eu já testei e tal, beleza? Então eu vou criar aqui outra resolução e eu tava pensando, mano, em fazer uma... Eu tava pensando em fazer uma um pouquinho mais quadradinha, tipo essa daqui que é 1280x1080 ou essa mesmo que é 1080x1080, né galera? Eu acho que eu vou lançar uma 1440x1440 pra ver como é que vai ficar, beleza? Beleza, vamos criar aqui então a resolução, já escolhi aqui ó, 1440 e linhas verticais 1440. Vai ser uma resolução quadrada essa daqui que eu vou criar, beleza? Você pode criar a resolução que não seja quadrada, beleza? Essas daqui são ótimos exemplos de resoluções que são meio que básicas pra você testar. Até essa 1280x1080 aqui, essas três primeiras eu acho interessantíssimo se vocês colocassem e testassem aí, beleza? Essas duas aqui foi mais pra brincar e pra testar mesmo como ficaria se fosse tipo muito esticado, tá ligado? Eu não aconselho essas duas, eu não jogo nenhuma dessas duas resoluções. A resolução que eu jogo Fortnite é 1280x1080 e a resolução que eu tô jogando Minecraft é 1440x1080, beleza? Vou criar essa resolução quadrada aqui só pra gente ver como é que vai funcionar e como é que vai ficar, beleza? Eu só troquei aqui, o meu monitor ele vai até 60fps, isso daí você tem que saber. Pra saber, velho, vou mostrar um jeito fácil aqui também. É só você vir aqui, configurações avançadas de tela e aqui, vai ter aqui, taxa de atualização, a minha no caso é 60Hz, beleza? Não passa disso, então não adianta eu colocar 65 que não vai mudar nada, né? Então eu vou deixar 60 aqui, tipo de valedura eu vou colocar progressivo e beleza, vou clicar aqui em testar, vamos ver como é que vai ficar aí, galera. Nossa, velho, beleza, beleza, ficou legal, ficou legal. Ficou diferente, mas ficou legal. E, beleza, agora já tá aqui, ó, 1440x1440, 60Hz, 32bits, progressivo, ok? E agora a gente vai ir pra parte do Minecraft, onde eu vou testar essa resolução aí, beleza? Então agora vocês já sabem como criar sua própria resolução, já conseguem fazer aí, beleza, galera? Comenta aí embaixo qual resolução você criou, qual você mais se adaptou. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica o Minecraft, velho? Olha isso, fica mó diferente, tá ligado? Fica mó estranho, mas fica muito bacana, beleza, galera? Então bora pras partidas agora, eu vou jogar algumas partidas com vocês, ok? E bora lá então. Beleza, galera, então bora pra primeira partida. E é o seguinte, galera, agora eu tô com a minha resolução esticada que eu realmente uso, beleza? Aquela que eu tava usando no vídeo era pra mostrar pra vocês como que era a minha resolução, quer dizer, como faz a resolução esticada, né? E agora eu já vou tá usando a minha mesma, beleza? Beleza, beleza, vamos aqui pra esse meio, galera. Nice, pega... Nossa, lançador, boa, boa, boa. Calça, Sharp 2, mano, eu tô bem pra caramba aqui. Tudo P2, mano, perfeito. Tudo P2 perfeito, beleza, beleza. Pega mais enderpeel, Sharp 3, velho. Aí é GG. Aí é GG, só faltam umas maçãzinhas. Só faltam umas maçãzinhas, mas a gente tem cura aqui, velho. Nossa, eu joguei força sem querer. Vamos aproveitar já e pegar esse mano aqui, já que eu já joguei força, né, mano? Você já vai se aproveitar daqui, beleza. Mano, olha como é uma delícia jogar no servidor sem lag, velho. Meu Deus. Vem, vem você também, vem você também, vem você também. Vem você também, vem. Joga o posição já. Corre não, fiote. Ah, o cara tem maçã, o cara tem maçã, o cara tem maçã, o cara tem maçã, o cara tem maçã. O cara tem maçã. Não, 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 não. Opa! Opa, 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 calma. Beleza, joga enderpeel aqui. Nice, tô bem, tô bem, tô bem. Vamos pra lá de novo. Beleza, galera? Pula aqui no mano. Opa, deu uma bugada. Beleza, beleza, beleza. O cara tá correndo, o cara tá correndo. Foi que foi. Foi que foi, meu amiguinho. Eu ainda tava com força, velho. GG. Bora pra próxima partida, então, galera. E vamos que vamos. Mano, já entrou aqui na partida. Acho que eu não vou nem cortar, velho. Porque aqui vocês estão ligados que o bagulho é louco. Vou mostrar pra vocês como a resolução esticada ajuda, velho. Eu tô sem kit e eu vou levar geral de novo. Presta atenção, presta atenção na minha. Presta atenção na minha que com o pai fake não tem erro, moleque. Não tem erro. Beleza. Ah, nice. Nice. Ai, 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 ai. Não, 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 não. O cara vai pegar, o cara vai pegar, o cara vai pegar. Vem, vem pra você ver, vem pra você ver, vem pra você ver. Vem pra você ver, vem pra você ver, vem pra você ver. Beleza. Nice. Vazei. Joga aqui Fire Resistance. Mas aqui é força, velho. Não. Ai. Morri. Beleza. Eu fui meio burro ali. Eu joguei força achando que era regen, mano. Se eu tivesse pego uma regen ali, eu já tinha... Essa partida ali era minha, velho. Nossa. Enfim, vamos que vamos aí pra mais uma, galera. Acho que essa aqui vai ser a penúltima ou a última partida, porque a partida eu ensinando aí vocês, né, deu uma demoradinha, né. E é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Regen zoca. Nice demais, mano. Nice demais. Ter regen é uma delícia. Beleza. Sharpenência. Boa, galera. Boa, galera. Tamo bem, tamo bem. Troca tudo aqui. Vamos pegar esse meio rápido. Rapidamente rápido. Flor da vida. Sharpe 2. Beleza. Usa aqui. Não, 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 amiguito Não, 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 amiguito Beleza Ah, Sharp 1, Sharp 1, Sharp 2 Beleza Calma aí, galera Calma aí, galera, deixa eu colocar aqui esse peitoral P2 Nice, agora eu tô bem, velho Agora eu tô bem demais, mais maçã dourada Esse aqui é Sharp 3? Era uma Sharp 3? Seu impressão minha Tá, não era Sharp 3, suave Nossa, calma aí, colega Ai, 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 ai Não Uhuhuhu 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 Toma o Locombo Toma o Locombo Ai Não, dropei minha espada, velho Dropei minha Sharp 2 Que burro Não, 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 não Mano, what the fuck O cara acho que tava chutado, velho Ou o cara tinha muito enderpeel, velho Enfim GG, boa O cara jogou bem, mano Ah, o cara tava com flor da vida também Acho que ele tava com bastante enderpeel, mano O cara não tava chutado, não Enfim, agora sim A gente vai pra última aí Opa, começou já, velho Que isso Beleza Vamos tentar ir Por meio mais rápido possível, né Só pra gente pegar aquela vantagem Beleza Vamos que vamos Nice Beleza, galera Pega aqui Pega aqui Nice Vamos meter o pé Pra lá Boa Mano, só precisava de um peitoral Nice Galera, agora sim, velho Agora sim Calma aí Beleza Nice Sharp 1 Ainda Mano, precisava de uma sharp melhor, viu Beleza Ah, sharp 1 ainda Tá, não adiantou muito eu querer querer, né Não veio Nice Beleza, galera Sharp 1, sharp 1 É, só peguei sharp 1 nessa partida Só sharp 1, velho Mas não faz mal a gente mata os caras com sharp 1 mesmo Acredito que não vai ter ninguém com sharp maior que a minha Se tiver, mano, muito cagada E eu acabo matando pra pegar, tá ligado Tá, só sharp 1 Só sharp 1 por enquanto Beleza Ah, o último cara já tá ali, velho Deixa eu comer uma maçã Comer uma maçã E vende beise Vende beise, amigão Vende beise, amigão Vende beise Eu vou combar esse cara na mão Só pra pagar de desumilde Só pra pagar de desumilde Eu vou combar esse cara na mão Ah, não, amigo Você jogou força Jogou regen E você caiu, mano Ah, o cara caiu, velho Enfim, galera O vídeo foi, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixa o like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo, pessoal Me siga nas redes sociais aí E se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? É nóis Valeu, falou E tchau